Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Olá, bom dia. Presidente eleito Lula confirma ex-governador e senador eleito Camilo Santana como ministro da educação. Equipes de transição do governo estadual apresentam relatório para planejamento da próxima gestão. Dezembro vermelho, mês de sensibilização e combate ao HIV. Cerca de 13 milhões de pessoas convivem com doenças raras no Brasil. Começa agora o primeiro expediente dessa terça-feira. Hoje é 20 de dezembro de 2022. Os grupos de transição do governador eleito Elmano de Freitas e da governadora do Ceará, Isolda Sela, apresentaram nesta segunda-feira os relatórios com dados para o planejamento do próximo governo. Foram destacados novos projetos e também pontos que precisam ser melhorados. Acompanhe agora na reportagem de Samuel Pinheiro e Evandro Ferreira. As equipes de transição da governadora Isolda Sela e do governador eleito Elmano de Freitas se reuniram para a entrega de relatórios. Nos documentos estão os trabalhos realizados ao longo dos quase oito anos do governo, além de metas para a próxima gestão. Elmano de Freitas elogiou a atual gestão e destacou que ainda existem grandes desafios para o desenvolvimento do Ceará. O diagnóstico que nós temos é um diagnóstico de um governo muito organizado, de um estado como nós até já havíamos falado na campanha, que tem equilíbrio fiscal e tem metas nas áreas que nós administramos no governo do estado do Ceará. Seja na área da educação, da saúde, mas ao mesmo tempo o diagnóstico de um desafio ainda muito grande para o estado do Ceará. Foi realizado muita coisa pelo governo de Camila e de Isolda, mas o Ceará ainda é um estado marcado por desafios muito grandes. Apenas para ter uma ideia, nós estamos falando, apesar de todos os desafios, nós precisamos ter uma campanha forte do governo com a sociedade para o enfrentamento da fome no Ceará. Já temos um desafio grande na área da habitação e que precisamos ter ações, esperamos ter isso no novo cenário do país com o governo do presidente Lula e como nós esperamos, como apresentamos na campanha, da necessidade de um mutirão para cirurgias. Isso significa, portanto, que a nossa capacidade da rede pública de saúde, ela é ainda aquém da demanda que o nosso povo necessita. Com a entrega dos relatórios, as equipes de transição definiram os focos do próximo governo. Desde a inovação em novos projetos ou até mesmo o aprimoramento de alguns que já existem, o momento foi de debater o novo governo. Participante da equipe de transição do governo eleito, a deputada estadual e senadora suplente eleita, Augusta Brito, destacou algumas áreas de atuação que terão mais foco a partir do próximo ano. Se tem uma das prioridades, que é a saúde como um todo, mas do governador eleito, Amanda de Freitas, é em relação à fila de cirurgia eletiva. Então a gente teve um olhar diferente, aprofundamos um pouco mais. Apesar de já existir um projeto na secretaria, nós fomos buscar também experiências em outros estados, de gestão de fila de cirurgia. E nós também fomos buscar informações e o apoio também do Laboratório Iris, que faz parte do governo, para que a gente possa estar aí qualificando essa fila e tendo realmente a resposta que a população tanto necessita. O coordenador da equipe de transição da governadora do Ceará, Chagas Vieira, ressaltou que a mudança ocorreu de forma tranquila e todos os dados foram repassados de forma transparente. Foi uma transição absolutamente tranquila, durante todo esse período houve conversas de forma permanente entre os grupos, tanto a equipe do governo quanto a equipe indicada pelo governador eleito, Amanda Freitas, em que as secretarias, os órgãos vinculados puderam de forma muito aberta, muito transparente, passar todos os seus dados, discutir a questão de todos os desafios. E certamente o governador é humano, ele vai dar continuidade a esse projeto, ele mesmo se coloca como um governo de continuidade e, obviamente, buscando mais avanços, né, melhorando aquilo que precisa ser melhorado, avançando naquilo que precisa ser avançado em todas as áreas. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou nesta segunda-feira que o ex-governador e senador eleito, Camilo Santana, será o futuro ministro da Educação. A decisão foi anunciada após uma reunião em Brasília, com a participação da atual governadora do Estado, Isolda Sela, que será a secretária nacional de Educação Básica. Também participaram da reunião o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas. Você sabe quais os fatores que fazem o motorista perder o direito de dirigir? Na reportagem a seguir, vamos entender melhor. Conquistar a carteira de habilitação é um sonho para a maioria dos futuros condutores. O processo que leva a essa conquista pode ser considerado demorado e oneroso, já que envolve várias etapas, tempo e, claro, dinheiro. Por isso, quando o condutor, de uma hora para a outra, perde o direito de dirigir, o impacto tende a ser enorme. Em média, somente neste ano já foram feitos mais de 2.400 processos de suspensão da CNH. Dentre os principais motivos, a lei seca, o não uso do capacete e a quantidade de pontos na carteira. Nós temos três fatores principais de abertura de processo de suspensão. Um é relativo à lei seca. E aí eu falo dos artigos 165 e 165A, que é você conduzir o veículo usando substâncias ou bebidas alcoólicas, que a gente fala substâncias torpecentes também, porque você pode conduzir o veículo com não bebida, mas com uso de drogas, que também está inserido no 165. Nós temos a recusa. Por exemplo, se você for parado em uma bolita, você se recusa a fazer o teste do bafômetro, do etilômetro, e também aí vai gerar um processo de suspensão de ele a dirigir. A gente vê também, percebe, que nós temos outros dois fatores principais para o processo de suspensão. É o não uso do capacete, e aí diga-se de passagem, tanto o condutor como o passageiro, eles geram o processo de suspensão, assim também com uma quantidade de pontuação. Outro ponto importante é sobre a validade da habilitação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os condutores que dirigem com a habilitação vencida há mais de 30 dias estão cometendo uma infração gravíssima. A consequência é uma multa de R$ 293,47, mas também um acréscimo de sete pontos no prontuário e a retenção do veículo até que haja a atualização do documento. Todo mundo que é autuado por não ter renovado a carteira, ela vai ter uma multa gravíssima, sete pontos, lembrando que esses sete pontos podem ser somados a outros pontos, e aí abrir o processo de suspensão, ele vai ter o veículo retido até a apresentação do condutor, ou seja, se você for autuado no horário tarde, num local longe que dificulte você conseguir um condutor habilitado, você vai ter o veículo retido, e aí se realmente não houver ninguém para conduzir o veículo, esse veículo vai ser recolhido ao pátio do órgão. Para não correr risco, a estudante Janária Santos não perdeu tempo, e já foi ao Detran renovar a CNH. Eu quis adiantar logo o processo, e por causa que está, eu ouvi dizer que está menos gente, realmente está menos gente, que está bem rapidinho o atendimento, porque agora a maioria é agendada, é só agendar, esperar um pouquinho. E daqui a pouco, a Prefeitura começa a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em crianças com até dois anos. Veja ainda, Dezembro Vermelho, mês de sensibilização e combate ao HIV. Agora são oito horas e trinta e nove minutos. A Prefeitura de Fortaleza começou a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de até dois anos aqui na capital. A expectativa é vacinar pelo menos 700 crianças nessa primeira semana. A servidora pública, Roberta Teófilo, já tinha vacinado a Alice de quatro anos com as duas doses contra a Covid-19. Faltava o Pedro, que estava com a primeira. É uma sensação de alegria, de alívio, né? Saber que os filhos da gente estão protegidos, imunizados, contra essa doença que trouxe tanto terror e tristeza para a gente, né? Pouco mais de 2.500 crianças de até dois anos já tomaram a primeira dose contra a Covid-19 em Fortaleza. Com a liberação da segunda dose, para o público, a expectativa da Prefeitura é vacinar pelo menos 600 esta semana. Essas crianças de seis meses a dois anos de idade, ela toma a Pfizer Baby, ela é uma vacina aprovada pela Anvisa, totalmente segura para as nossas crianças, e ela é em três doses. Então você faz a primeira dose, quatro semanas após a aplicação da primeira dose, vem a segunda dose, e após a aplicação da segunda dose, oito semanas depois, tem a terceira dose de reforço da vacina Pfizer Baby. A gente teve 2.534 crianças que inicialmente tomaram a primeira dose, dessas, 700 já se encontram com o esquema necessitando essa segunda dose. O uso da Pfizer Baby foi aprovado no fim de outubro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pode ser aplicada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Para receber a segunda dose, as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis no ato da vacinação, portando os documentos e o cartão de vacinação. O ciclo vacinal fica completo com três doses. A gente sempre gosta de falar que a vacina, ela salva a vida, e realmente é isso que ela faz. Mas a vacina só está completa quando o seu esquema vacinal foi concluído. Então, a gente pede que os pais procurem os centros de vacinação. Aquele pai também que não iniciou o esquema, faça, porque a gente precisa acabar com a questão do Covid-19. E para a gente manter esse cenário epidemiológico mais favorável, a gente precisa que toda a população esteja vacinada, inclusive as crianças. Dezembro é o mês de sensibilização e combate ao HIV. A mobilização acontece nacionalmente com foco na assistência, proteção e promoção dos direitos de quem vive com o vírus. O Hospital São José está com uma exposição fotográfica das pessoas soropositivas. Ramon Matarazzo foi diagnosticado com HIV aos 22 anos, em 2009. Mas ele só revelou a sorologia oito anos depois. O ator transformou as experiências em arte e é um dos destaques da exposição Vidas Positivas, histórias de quem vive com o HIV. O que é que eu falo disso? É entender que as pessoas ainda não estão preparadas mesmo 40 anos depois da grande epidemia de AIDS, de HIV no mundo, para entender que uma pessoa hoje em dia, com as medicações, com a tecnologia nos corpos que vivem com o HIV aplicado. As pessoas são indetectáveis e intransmissíveis, não transmitem o vírus se estiverem em tratamento há mais de seis meses. A arte, ciência e saúde compõem a exposição que apresenta as pessoas atendidas pelo Hospital São José por meio de imagens e depoimentos de quem convive com o vírus e que graças ao tratamento conseguem ter uma vida saudável. A gente traz essa proposta do Dezembro Vermelho do Hospital São José através da exposição Vidas Positivas, histórias de quem vive com o HIV, para mostrar que, hoje em dia, aquela sentença de morte do passado, de há 40 anos, quando a pessoa tinha o diagnóstico do HIV, essa não é uma realidade agora. Existem tratamentos eficazes, seguros, e se a pessoa tiver o diagnóstico oportuno e aderir ao tratamento, ela pode viver muito bem, ter uma vida saudável, sem as complicações. Diego é assessor de comunicação do hospital e idealizador da exposição. Ele fala da importância de abordar o assunto com arte e destaca o ambiente da mostra. O espaço funcionou como hospital de campanha durante a pandemia de Covid-19. O Hospital São José decidiu criar essa exposição fotográfica justamente com o intuito de dar visibilidade a pessoas que vivem com HIV e que, devido à adesão ao tratamento, à terapia antirretroviral, conseguem ter uma vida totalmente saudável e normal. Ao todo, 14 pacientes do Hospital São José que decidiram falar abertamente sobre o diagnóstico participam da exposição. O cenário ainda é diferente diante dos alarmantes dados nacionais. Cerca de 20% dos portadores do vírus nunca revelaram a sorologia. A psicóloga Elaine Souza destaca a importância do acolhimento emocional para este público. Além das instituições que já desenvolvem esse trabalho de cuidado, a saúde do indivíduo, a família, os amigos, as pessoas que estão próximas a esse sujeito. Essas pessoas precisam desempenhar esse papel de rede de apoio de uma forma muito presente para fortalecer a saúde física, a saúde mental desse indivíduo, para favorecer a esse indivíduo um processo de autoconhecimento, um processo de autoconfiança, um processo de autoimagem. O HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico e deixa o organismo sem defesa contra outras infecções. Por isso, a necessidade do tratamento adequado. É o que explica o médico infectologista Cláudio Penido. É importante que a gente consiga diferenciar algumas formas de apresentação dessa doença. Então, existem os indivíduos que têm infecção pelo HIV, que são aquelas pessoas que entraram em contato com o vírus, mas não adoeceram, não apresentam qualquer alteração clínica relacionada à infecção. E existem os indivíduos que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida, que são pessoas que acabaram desenvolvendo sinais e sintomas por causa da infecção, ou mesmo já tiveram aquilo que a gente chama de infecções oportunistas, aquelas infecções que só cometem pacientes que já têm uma perda da imunidade. E daqui a pouco, no próximo bloco, doenças raras atingem cerca de 13 milhões de brasileiros. Agora são 8 horas 48 minutos. Voltamos daqui a pouco. O Ceará continua como destaque na exportação de calçados. A atividade registrou um crescimento de 33% de janeiro a novembro deste ano. Levando em consideração a quantidade, o Estado é o que mais exporta o produto no país. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, de janeiro a novembro deste ano, as exportações nacionais de calçados somaram mais de 129 bilhões de pares e geraram 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Altas de 16,7% em volume e de 49% em receita, em relação a igual período do ano passado. As exportações do produto no Estado somam um pouco mais de 244 milhões de dólares, o que representa um crescimento de 33% em relação a 2021. De janeiro a novembro de 2022, partiram das fábricas cearenses 37 milhões de pares, avanço de 13% em comparação ao ano passado. As exportações de calçados tiveram ótimo desempenho ao longo de 2022, porém com uma desaceleração nos últimos três meses, em decorrência da queda dos embarques para os Estados Unidos, do processo inflacionário internacional, motivada pela guerra no leste europeu, que inclusive tem reduzido o poder de compra dos consumidores, e também pela reinserção da China no comércio internacional. Levando em consideração o número de pares, o Ceará é o que mais exporta no Brasil. Mas avaliando o valor arrecadado, o Rio Grande do Sul lidera. Os principais países consumidores são Estados Unidos e a Argentina. A reinserção da China no mercado tem gerado uma projeção ainda incerta para 2023. No que se refere às exportações de calçados para o ano de 2023, nós estamos em um momento de análise desse cenário internacional, em que se fala bastante em uma desaceleração da economia e na própria inflação mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma doença é classificada como rara, quando afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Aqui no Brasil, estima-se que 13 milhões convivam com alguma condição rara. Essas pessoas enfrentam muitas dificuldades para obter diagnóstico preciso e tratamento adequado. Acompanhe agora na reportagem de Robério Lessa. Conseguir o diagnóstico, tratamento e medicação tem sido uma tarefa difícil para familiares de pacientes portadores de doenças raras. Entre os exemplos dessas enfermidades estão a esclerose múltipla, hemofilia, neuromielite ótica, autismo, entre outras. Valdimar é pai de uma criança de 4 anos e 6 meses, portadora de uma doença que provoca a falta de controle dos movimentos dos membros. A minha filha, quando ela nasceu, a gente observava que ela tinha uns movimentos involuntários, como que chorasse constantemente durante o sono, principalmente durante o sono. Então, ela tinha uns movimentos involuntários e a gente achava que era cólica. A gente conversava com a minha esposa, que era a mãe da criança, achava que era cólica, que era alguma alimentação que ela não estava se dando. Só que ela foi crescendo, a gente ia levando um médico. Quando ela completou em torno de 6, 8 meses de vida, a gente achou estranho, porque ela tinha o pescoço mole. A família começou a desconfiar que havia algo errado com o bebê aos 4 meses de idade. Mas o diagnóstico demorou. O médico desconfiou que, possivelmente, fosse uma doença genética. Então, foi feito o exame. Após alguns meses, saiu o diagnóstico. É o diagnóstico do neurodesenvolvimento com o movimento involuntário associado ao gene GINA1. Então, aqui no Ceará, com essa doença genética, só tem a minha filha. Casos como esse têm gerado uma demanda cada vez mais crescente nos núcleos de defensoria em todo o país. No Ceará, o núcleo de defesa da saúde da Defensoria Pública Estadual tem sido fundamental para que as famílias busquem o acesso a terapias adequadas, enquanto não existe no Sistema Único de Saúde uma política para as doenças raras. A gente faz essa primeira avaliação, o atendimento e a análise do caso jurídico em si. Verificando qual a demanda daquele paciente. Por exemplo, uma demanda simples, que é uma fralda geriátrica, esse paciente portador de doença rara, ele pode necessitar dessa fralda e ter um laudo solicitando pelo médico. Então, a gente faz essa avaliação, esse procedimento, por exemplo, de fralda geriátrica, seria aqui. Geralmente, na DPU, vão medicamentos, alto custos e algumas demandas que são originárias do Hospital Valter Cantilho, que a gente realmente tem que avaliar qual a demanda desse hospital, como ele é vinculado à Universidade Federal do Ceará, seria uma demanda da Justiça Federal. De acordo com a Interfarma, apenas 2% dos 13 milhões de pacientes com doenças raras no Brasil recebem remédios que combatem a progressão da doença. Outros 98% restantes contam somente com medicamentos paliativos irregulares, que atenuam os sintomas. O que acontece na prática é que o Estado brasileiro, como outras sociedades, ele é estruturalmente capacitista, ou seja, há uma discriminação de pessoas com deficiência. Pessoas com doença rara não necessariamente são pessoas com deficiência, mas algumas delas, em função da doença, elas adquirem, elas têm também uma deficiência. Então, assim, a gente tem que sempre pautar que as políticas públicas que envolvam essa população, que é uma população de dezenas de milhões de pessoas, elas tenham necessariamente também a participação de suas organizações, de suas representatividades. Por quê? O que mais aflige pessoas com doenças raras ou pessoas com deficiência é a invisibilidade. De acordo com o Ministério da Saúde, os pedidos por tratamento e medicação em 2020 foram responsáveis por 498.715 processos em primeira instância, distribuídos em 17 tribunais estaduais de justiça e 277.411 processos em segunda instância, distribuídos em 15 tribunais de justiça estaduais. O impacto no orçamento do Ministério da Saúde gerou um aumento de 13 vezes nos gastos em atendimento a demandas judiciais, superando R$ 1,6 bilhão. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Renato Roseno, lembra que a solução desses casos pela justiça tem sido cada vez maior. Há uma restrição do Ministério da Saúde para o custeio dos tratamentos e medicamentos. Então, por isso mesmo, inclusive, nesse momento, está havendo uma pactuação no judiciário para que o acesso possa ser facilitado. As pessoas acabam morrendo porque ficam na fila para exames, tratamentos e medicamentos. São medicamentos, de fato, de maior custo. Por isso é muito importante permitir a garantia desses tratamentos e medicamentos a essas pessoas e que não fosse necessário a espera de longas filas ou a necessidade de judicialização. Na tentativa de diminuir o tempo de atendimento e a judicialização das demandas que chegam ao Núcleo de Defesa da Saúde do Estado do Ceará, que neste ano registrou mais de 47 mil protocolos, foram realizados convênios com alguns municípios. Nós temos um termo de cooperação com as Secretarias de Saúde do município de Fortaleza e Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, onde todas as demandas nós tentamos solucionar de uma forma célebre e de forma administrativa, evitando uma judicialização desnecessária. Emerson Damasceno destaca que a Justiça tem tomado decisões favoráveis aos pacientes e seus familiares. Existe já uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre medicamentos de alto custo e essa decisão ela deixa de forma clara que quando você tem já por parte da Anvisa, enfim, da Autoridade Sanitária, aquele tipo de aceite administrativo, as pessoas têm direito a isso. O Estado brasileiro tem um orçamento específico, ele é um orçamento que não é infinito, mas ele tem que ser muito bem aplicado. O funcionamento da Justiça Eleitoral será alterado a partir de hoje por conta do período do recesso forense. Nós vamos saber os detalhes com a repórter Amanda Vieira que está ao vivo direto do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Amanda, bom dia. Como é que vai ser o atendimento do TRE durante esse recesso? Bom dia, Luciano. Isso mesmo, a Justiça Eleitoral do Ceará entra em recesso a partir de hoje. E para dar mais detalhes sobre esse funcionamento, estou aqui com o Marcel Leonardo. Ele é coordenador de atendimento ao eleitor do TRE Ceará. Bom dia, como é que vai funcionar nesse período? Bom dia, isso mesmo, a Justiça Eleitoral entra de recesso a partir desta data, dia 20 de janeiro, mas os eleitores não precisam se preocupar, a gente permanece de plantão para fazer o atendimento dos eleitores, seja ele qual for o atendimento. A gente lembra que o atendimento pode ser feito de maneira presencial ou ainda de maneira remota por meio do site do TRE Ceará na internet. Para o atendimento presencial, é necessário que o eleitor faça o agendamento que ele pode ser feito por meio do site do TRE Ceará na internet ou ainda por meio do Disque Eleitor, que é o telefone 148. E o horário é diferente nesse período? Sim, o horário nesse período é de entre 8 da manhã e 11 horas, mas a gente tem ainda bastantes vagas, a quantidade, a demanda, ela é uma demanda pequena e a gente consegue atender todos os eleitores que procuram normalmente. Certo, e assim, quem tiver dúvidas, basta entrar no site, qual é o site que o eleitor deve procurar para tirar algumas dúvidas? Pronto, a gente tem disponível na internet todos os serviços que são feitos, que são oferecidos de maneira presencial, estão disponíveis também de maneira remota. O site é o site do TRE Ceará na internet, que é www.tre-ce.jus.br. Do lado direito tem um menu que você pode fazer tanto o agendamento como o atendimento, é o autoatendimento do eleitor. Então é possível que o eleitor consiga fazer, tirar o título pela primeira vez, que é fazer o alistamento eleitoral, fazer a revisão eleitoral, que é a alteração de seus dados cadastrais, fazer a transferência, aquele eleitor que precisa mudar de uma cidade para outra ou aquele eleitor que quer trocar de local de votação. Então todos esses serviços eles conseguem fazer pela internet. É possível também obter certidão de quitação eleitoral e outras certidões, verificar se tem débito, poder fazer o pagamento, o pagamento pode ser feito por meio de boleto, o cartão de crédito ou por pix. Então todos esses serviços são oferecidos tanto de maneira presencial como também de maneira remota, de maneira que o eleitor não precisa vir presencialmente para nenhum complemento de serviço. Ele consegue resolver tudo pela internet, inclusive imprimindo seu título pela internet. Certo, Marcelo. Muito obrigada pelas informações. Volto com vocês aí do estúdio. Luciano? Obrigado, Amanda. Bom dia. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias às 10 para as 7 da noite no Jornal Assembleia. E você fica logo mais com a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje. Uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri